Um olhar, uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo E sim beija bem Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro Outono traduzir Viver o esplendor Em si Tua pele um borbom Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Além de ser Tão bom Olhar uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala Pra ser a ser a mão do ouro Outono traduzir Viver o esplendor Viver o esplendor Em si Tua pele um borbom Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Gostar é atual Além de ser Tão bom Gostar é atual 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 Obrigado.